Este tempo de comunhão consigo é de facto um tempo que estimula a minha vida e eu congratulo-me pela sua fidelidade. Neste dia eu gostava de o encorajar a fazer proezas, a buscar a Deus de todo o seu coração. O tempo de jejum é sempre acompanhado de oração e neste tempo de jejum e de oração que nós estamos passando, nós buscamos a Deus e quando nós buscamos a Deus, nós aprendemos a conhecer a Deus. E no livro de Daniel, no capítulo 11 e no versículo 32 está escrito, o povo que conhece o seu Deus torna-se forte e poderoso. Deus, uau, que algo extraordinário que Deus nos deu, porque o conhecemos, ele faz de nós pessoas fortes e poderosas. Somos fortes na nossa fé, somos fortes na nossa família, somos fortes na nossa vivência diária, somos fortes na nossa comunidade, somos fortes na nossa influência, somos fortes nos nossos relacionamentos. Nós somos chamados a descendência de Deus, a semente bendita do Senhor. Neste dia, deixe-me encorajá-lo a levantar-se ousadamente e a fazer proezas. Saiba que Deus, saiba que Deus não o deixa nem o desampara, ele é o Deus presente, ele é o Deus fiel, é o Deus a quem você conhece, é o Deus a quem tem estado a buscar-se e aquele que o busca, encontra-o. Está escrito, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E nós o temos buscado, você o tem buscado, uau, 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 nesta manhã eu me entusiasmo, me congratulo com isso. E por isso eu lhe digo, que é juntos e em Deus, que nós fazemos proezas. E deixe-me acrescentar neste dia, Luxemburgo saberá que só o Senhor é Deus. Uau.